Este vídeo é um oferecimento da Promobit, a comunidade que encontra e compartilha as melhores promoções da internet. Se você está em busca de games baratos, dar um up no seu PC Gamer ou comprar um celular novo, Promobit é o lugar certo. Serviço que faz toda a diferença na Black Friday que já é esse mês. Então acessa lá o link para o site e para o app na descrição do vídeo. É meus caros gamers, parece que o mundo dos jogos está indo cada vez mais para o buraco. E essas empresas safadas que ficam roubando a gente, ficam enganando a gente, mentindo e lançando esses jogos porcos que não valem um tostão, cada vez mais estão sendo expostas pelo seu lado podre. Porque galera, aqui quem fala com vocês é online da Central e agora eu acho que vamos passar para vocês o novo Exposed. Caiu finalmente uma máscara da EA e da Activision e agora a gente finalmente já sabe o real motivo do porquê que essas empresas estão lançando jogos tão cagados, tão horríveis, tão sem qualidade. E a gente já sabe porquê que eles não estão mais se dedicando a games e você vai entender o porquê. E olha, é bem nojento né cara, é bem nojento esse motivo. A gente olha isso aqui e fala, nossa, a gente compara 2019 com outros anos da indústria que a gente teve grandes títulos e não só em questão de qualidade, mas também em questão de números, de quantidade. Então a gente vai passar isso para vocês, vai mostrar esse novo Exposed e eu acredito que vocês também vão ficar de queixo caído. Então galera, você vai entender essa história por completo, mas antes de mais nada eu só convido você a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum dos nossos upload diários, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio dia, outra às sete da noite, então clica no sininho para não perder nada. E cara, olha só que incrível, recentemente o jornal The Washington Post fez uma investigação que revelou para as autoridades que diversas empresas do mundo dos games, em especial a Activision Blizzard e a EA Games, a Electronic Arts, são duas das grandes empresas em que os membros têm lucrado milhões e milhões com o programa de recompra. Tá, é aqui que a gente precisa falar com vocês e explicar o que é o recompra, tá? Programas de recompra. Em inglês, no mercado americano, existe uma coisa chamada buy back, comprar novamente, recompra. Essa é uma prática que acontecia basicamente depois da grande queda da Bolsa de Valores que aconteceu em 1929. Lembra que o mercado estava caindo, o dólar caiu, eles perderam bilhões, a gente tem até a imagem da galera pulando dos arranhos a sair de Nova York, os executivos estavam se matando porque eles tinham perdido todo o dinheiro que eles tinham, e o mercado americano entrou em uma crise violenta, foi a maior crise da história dos Estados Unidos. Para manter as suas empresas vivas, o que os executivos fizeram na época? Eles foram lá e falaram, ó, a gente está sem dinheiro, o mercado caiu, o que a gente vai fazer? Eles começaram a comprar as suas ações. Como vocês sabem, você pode comprar uma ação de uma empresa para dizer que você é dono de uma porcentagem dela, poder participar efetivamente da empresa e também lucrar com a empresa, correto? O que eles fizeram foi que eles começaram a recomprar as suas ações. Uma empresa que tinha, sei lá, 70 mil ações à venda, ela foi lá e comprou as suas ações novamente dos seus investidores, dos seus executivos, dos seus diretores, e as ações ficaram com a própria empresa. E aí eles liberaram poucas ações no mercado. Então quando você tem pouca coisa disponível no mercado, o que aumenta? A demanda, entendeu? A galera queria comprar uma ação de, sei lá, da Chevrolet, mas não tinha muita ação disponível. Então quando você quer comprar uma coisa e tem pouca dela, o preço vai para cima. Um exemplo, ó, todo mundo quer ter, sei lá, um diamante, tá ligado? Uma pedra preciosa. Tem muitos diamantes por aí hoje em dia? Lógico que não. Então, é difícil você encontrar. Então quando você encontra, o preço está nas alturas. Agora, por exemplo, sei lá, uma paçoca. Eu quero comprar uma paçoca. Não tem paçoca em toda esquina? Qualquer mercadinho você compra uma. Então você compra a paçoca baratinho. É a mesma coisa aqui, só que com ações. Então, em 1929, os executivos fizeram isso e conseguiram se salvar. Só que eles estavam lucrando muito dinheiro. E os Estados Unidos foram lá e proibiram a compra de ações, os buybacks. E ficou assim por 40, 50 anos. Só que, acho que em 1980, o Reagan, o novo presidente dos Estados Unidos, foi lá e liberou os buybacks novamente. E as empresas começaram a recomprar as suas ações. E esse processo, que era só uma coisa pra valorizar as ações das empresas, pra deixar as empresas mais valorosas, com preços maiores, acabou se transformando em um verdadeiro inferno. Por quê? A empresa vai lá e ganha, por exemplo, 500 milhões de dólares, certo? O que ela vai fazer com os 500 milhões de dólares, Wyatt? Bom, ela pode investir o dinheiro em novas coisas. Vamos pegar o exemplo de empresas de jogos. Pode investir no setor de games e criar grandes jogos pra vender. E quando você cria esse jogo, você vai ter um boom, né? Porque toda empresa, quando vai lançar um jogo, tem um boom nas ações. Porque as pessoas estão confiantes naquele produto, né? Eles vão fazer o marketing, vão mostrar o produto. As pessoas vão querer comprar ações dessa empresa. E eles vão lançar o jogo. Sempre que quando lança, tem aquela subidinha no gráfico de preço de ações. Ou eles podem simplesmente, né? Não fazer nada e fazer os buybacks, né? Exato. E aí que tá acontecendo. As empresas, recentemente, elas não estão pegando os milhões que elas ganham e investindo em novos estúdios, novos jogos, aumentar o salário dos seus funcionários, comprar novos equipamentos. Pelo contrário, né? Eles estão demitindo as pessoas pra fazer buyback. E aí, o que que acontece? Eles pegam a grana que eles estão ganhando e, em vez de reinvestir, eles estão fazendo buybacks, eles estão fazendo compras de ações. E foi isso que foi vazado pelo The Washington Post. Olha só que absurdo. Em fevereiro de 2017, a Activision Blizzard anunciou um programa de recompra de 1 bilhão de dólares. Os caras foram lá e pegaram 1 bilhão de dólares e começaram a comprar e vender as próprias ações. Peraí, mas essa não foi a mesma empresa, né? Activision Blizzard, que teve aquela demissão de 800 pessoas? Exato. Peraí, vocês estão fazendo um programa de 1 bilhão de compras, de recompras, de buybacks, mas vocês tiveram que demitir todas aquelas pessoas? Entendi. Vocês não podiam ter investido, né? Vocês não podiam ter investido nelas. Ter deixado elas trabalhando. Esse 1 bilhão de dólares poderia ter sido utilizado para manter esses funcionários, esses 800 funcionários, e fazer eles trabalharem em novos jogos? Não, mas não. Vamos fazer buyback, né? Que é melhor. Demitiram 800 pessoas e gastaram 1 bilhão de dólares desde fevereiro para poder recomprar ações. Olha só, o CEO da Activision Blizzard, o presidente Bob Kotick, ele vendeu quase que 4 milhões de ações. E sabe quanto que ele ganhou nisso? 500 mil? Mano, 200 milhões. Só no dia seguinte. Só no dia seguinte. Imagina o que ele ganhou desde 2017, entendeu? Só no dia seguinte. E olha que esse valor era 15% mais alto do que era antes, entendeu? E para a galera entender também... Depois que eles anunciaram, o preço aumentou. E para a galera entender também que essa questão de buybacks é tudo manipulado também pelos próprios caras que vão fazer as compras e vendas. Porque, por exemplo, o cara está dentro da Activision, o cara está dentro da empresa. Ele sabe quando a ação vai cair para ele comprar e também sabe quando vai subir para vender. Então ele está lucrando ali, né? É muito esperto. Então o que está acontecendo é, por exemplo, eu tenho a minha empresa. É o Pau Genial Studios, certo? E eu acabei de lançar um jogo. Eu lancei um jogo chamado Need for Velocidade. É um jogo de corrida. Cara, minhas ações estão muito boas, eu estou ganhando muito dinheiro, estou muito bem. Só que o que acontece? Eu tenho, sei lá, alguns milhões guardados no bolso, certo? Eu não vou pegar esse dinheiro e vou investir em novos games e comprar novos estúdios. Não. Eu vou fazer o seguinte. Ó, acabei de lançar o jogo. O jogo agora já passou alguns meses. E agora eu não estou mais valendo tanto dinheiro na bolsa, certo? O que eu vou fazer? Sim. Comprar ações. Olha, as minhas ações estão em baixa, certo? Eu vou comprar as minhas ações que estão, sei lá, valendo... Vou chutar. Minha ação está valendo 50 reais. Eu vou comprar as minhas ações do White. Por exemplo, o White tem 10 ações minha. Eu vou comprar as 10 ações que o White tem minha. Vou comprar as 10 ações que, sei lá, um outro amigo meu tem. E vou comprar todas as ações para ficar comigo. Aí o que acontece? O preço vai aumentar. E agora, ano que vem, quando eu for lançar o meu outro jogo, o meu outro Need for Velocidade... Tu libera poucas ações, né? Eu vou liberar as ações. E aí eu ganho com isso. Porque quem comprar as minhas ações, que são poucas, eu vou estar lucrando o dobro. As ações que valeram 50 reais, agora no lançamento do novo Need for Velocidade... Vale 100. Vale 100, entendeu? E nessa brincadeira, eu estou ganhando muito dinheiro. E não só a empresa, né? Como também o CEO que vendeu. No caso eu, se eu fosse o CEO da Pau Genial, ganharia dinheiro porque a empresa comprou de mim as ações. Exatamente. Você, White, você que é CEO, ganha dinheiro porque eu utilizei o dinheiro do estúdio para comprar de você, você ganhou esses milhões e além disso você ainda tem o seu salário. Entendeu? Exato. E mais os bônus ainda. Então, a EA e a Activision estão pegando o dinheiro da empresa e ao invés de investir em funcionários e investir em estúdios e em novos games, eles estão utilizando esse dinheiro só para fazer transação. Isso também tem a ver com os bônus, né? Porque se a empresa fala, vou comprar outras ações, eles também dão uns bônus melhores também, né? Sim. Deve ter alguma coisa relacionada também. Exatamente. É assim que funciona nos Estados Unidos. O CEO da empresa ganha um salário e o bônus. Lembra que a gente sempre fala de bônus milionários dos CEOs aqui da EA e da Activision? É, os caras ganham um bônus se as ações sobem, né? Exato. E a empresa fazendo o buyback, a ação sobe, logo o bônus do CEO aumenta. Entendeu? Mano, é tudo um ciclo. É um grande esquema em que o CEO fica ganhando dinheiro pra caralho, a empresa não cresce. E cara, você chega na situação em que o mundo dos games está esse lixo que está. Olha, por exemplo, em 23 dias, o presidente da EA, ele vendeu ações por mais de 2 milhões de dólares a preços que estavam 20% mais altos. É o que você falou. Espertinho. Garoto espertinho. Eles sabem. Eles sabem quando a ação vai crescer ou cair. Então eles vendem as ações quando a ação está crescendo. Eles planejam tudo pra vender e comprar no melhor momento. E por isso reflete nos jogos, galera. Por isso que a gente queria trazer isso pra vocês. Pra vocês entenderem um dos motivos da indústria estar desse jeito. De por que os jogos estão saindo mal feitos. Porque eles não estão preocupados muito com isso. Eles não precisam lucrar com os jogos tanto. Eles podem fazer buyback, eles estão lucrando já. E o que acontece? Você pode vir aí e falar, tá, mas isso sempre existiu, eles sempre fizeram buyback. Mas hoje em dia, esse CEO, esse presidente Andrew Wilson da EA, esse Bobby Kotick da Activision, eles estão fazendo isso 100% do tempo deles. Eles não estão mais ligando de fazer jogos. Eles só estão se importando em fazer buyback. Olha só essa comparação brutal, galera. Pra você entender que é por isso que esses estúdios estão uma porcaria. Olha essa pequena comparação. Eu vou digitar aqui no Google. Jogos da Activision de 2012. A gente tem uma lista de games que a Activision lançou em 2012. A gente tem Call of Duty Black Ops 2, Skylanders, The Amazing Spider-Man, Transformers, 007, Prototype, Meeb, NASCAR, Battleship, Tony Hawk, Angry Birds. Mano, olha a quantidade de jogos que eles lançaram em 2012. Certo? Agora, eu vou ver aqui a lista. Jogos da Activision em 2019. Olha quantos jogos eles lançaram. Três. Dois. COD, Modern Warfare, o Crash e o Sekiro. Não, mas o Sekiro não conta, porque é da From Software. Exato. Eles nem fizeram o Sekiro. O Sekiro é da From Software, eles só distribuíram. Eles só publicaram, né? Ou seja, dois jogos em tese. Dois jogos. Activision em 2012, estava lançando essa caralhada de games. E agora, em 2019, eles lançaram só isso. E você tem alguma dúvida ainda? Eu te pergunto. É porque a empresa está falida e não tem dinheiro? Ou é porque eles estão fazendo buyback? Entendeu, galera? A real é que essas empresas são multibilionárias e estão lançando pouquíssimos jogos. E jogos cagados. Por quê? Porque eles não se importam mais em fazer jogo. Eles não estão investindo. A EA não precisava ter fechado nenhum estúdio até hoje. Podia estar lançando o SimCity até hoje, velho. Mas tu acha que eles querem? Meu amigo. Olha a EA. Oh, da EA de cagar pra dentro também, ó. Jogos da EA em 2011. A gente teve Battlefield 3, FIFA 12, Crysis 2, Need for Speed The Run, The Sims, Star Wars, Madden, Alice, Dragon Age. Outro Need for Speed Shift. Dead Space, acho também. Fight Night Champion, Dead Space 2, Harry Potter, outro The Sims. Meu amigo, a quantidade de jogos. Aqui, ó. Outro Battlefield. Battlefield Play for Free. Mano, a quantidade de jogos que a EA lançou em 2011 não é brincadeira. Agora, vamos ver em 2019? Lançou o quê, ó? Nove jogos. Nove jogos. Os jogos de esporte, uma nova IP, um Need. E olha que eu achei que esse ano até que eles lançaram bastante, hein? Lançaram bastante? Acho que ano passado foi até menos. Então, tipo, olha a comparação, mano. Em 2011, eles lançaram uma caralhada de games. Aí chega 2019, só tem nove jogos. E eu te pergunto, é porque eles estão sem dinheiro? É porque eles não têm contatos? É porque eles não têm coisa pra fazer? Não, eles têm dinheiro, contato e muita coisa pra fazer. Só que eles não fazem o que eles não querem, galera. Essa é a verdade. Essa é a ganância nojenta no mundo dos games. O que começou como estúdios e desenvolvedores de games, que faziam jogos incríveis, maravilhosos, virou isso. Virou só dinheiro. Virou só, tipo, movimentação. Eles não se importam mais em fazer jogos, não se importam em trazer qualidade, só se importam em reinvestir o seu dinheiro, entendeu? E é por isso que essas empresas, e é por isso que o mundo dos games tá indo pro lixo. Porque olha só o que os maiores desenvolvedores... Aliás, desculpa, desenvolvedores não. Olha o que os dois maiores distribuidores de games estão fazendo. Essa porcalhada. Você vai me dizer que... Não, vocês não podem falar mal deles porque eles estão trazendo esses jogos bons pra gente. Você acha mesmo que merece defender essas empresas, cara? Você acha mesmo válido passar pano pra isso que eles estão fazendo com a gente? Não, cara, tem que mostrar os dois lados sempre, né, Lion? Tem que mostrar esse lado ruim pra vocês verem que as reclamações que a gente faz não é da boca pra fora. A gente sabe o que tá acontecendo. A gente reclama, a gente tem que fazer isso, velho. Tem que reclamar dos jogos porque quando eles lançam um jogo que é meia boca, eles não são coitadinhos. O Anten não é um coitadinho, não é um estúdio coitadinho, uma desenvolvedora coitadinha. A EA não é coitadinha de ter lançado o game. Ai, nós erramos, desculpa. Não, velho, eles estão nem aí, velho. Eles têm que voltar a focar nos jogos. É isso que eles têm que fazer. Exato. Esqueceu-se o amor por trás de um jogo. Esqueceu-se aquele tesão que os desenvolvedores tinham em fazer um jogo que era realmente bom. Tem muita gente que critica o Death Stranding. E, mano, se você gosta do jogo ou não, uma coisa que não dá pra negar é que o Kojima fez o jogo com amor. E ficou essa coisa aí. Não importa se você gosta ou não, mas o cara dá pra ver que ele fez o jogo com amor porque ele é diferente. E é por isso que o mundo gamer gosta tanto do Hideo Kojima. Porque o Kojima tá cagando pro dinheiro. Ele só quer fazer o jogo porque ele quer que seja um jogo bom. É por isso que o mundo dos games ama a CD Projekt Red, os desenvolvedores do The Witcher. Porque eles estão cagando pro dinheiro. Eles só querem saber de fazer um jogo bom. E é isso que falta no mundo dos games. É o amor. É a paixão pelos jogos. É parar com essa falta de vergonha na cara que eles estão tendo aqui, esses engravatados que... Por isso que tem muito jogo indie que é melhor que AAA. Muito melhor. Porque o estúdio indie, ele tá fazendo por amor, porque ele sabe que ele só tem, às vezes, uma cartada ali, véi. É uma vez, é um jogo pra fazer sucesso, entendeu? Então, galera, agora vocês já entendem a verdade por trás desses estúdios. Esse Exposed revela o motivo do porquê essas empresas estão um lixo. Do porquê que a gente não tem jogos bons. Do porquê que elas estão caindo. Nós não estamos matando o mundo dos games. Eles estão matando o mundo dos games. E a gente precisa votar com a nossa carteira. A gente precisa criticar com a nossa carteira e com os nossos comentários, com os nossos debates, com a maneira que a gente fala com os nossos amigos e espalhar isso daqui. Porque, na boa, se a gente deixar isso daqui morrer, eles só vão continuar fazendo cada vez mais e o mundo dos games vai ficar cada vez pior e cada vez com menos games. Entende? Portanto, galera, agora que você está ciente da verdade por trás disso tudo, eu pergunto pra vocês qual que é a sua opinião em relação a isso tudo? O que você acha do que eles estão fazendo com esses jogos, com essas franquias incríveis? Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater, beleza? Não esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações aqui do canal pra não perder nenhuma novidade. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma boa suerte nos campos de batalha e até mais. Valeu!